Oi bonitas e bonitos, tudo bom com vocês, meus amores? Gente, hoje a presença é muito especial, o fim do ano está aí, né? E hoje eu tinha que trazer a minha Nutri aqui. Por favor, Tatá, se é presente para os nossos bonitos. Oi, gente, eu sou a Tamara Sanoval, sou nutricionista na área clínica esportiva, sou ela, minha paciente, vocês estão acompanhando por aí, ela toda focada na dieta e nos treinos. Pesado, gente do céu, e é um desafio. E por ser um desafio, hoje a gente vai trazer para vocês algumas dicas para você não sofrer tanto no fim do ano agora, que tem muitas festas, é a confraternização. Todo dia tem festa, né? Todo dia tem festa, gente, é incrível. É, encontro de não sei o que, aniversário de não sei o que, é festa da idade em Natal, é novo, ceia e um monte de coisa. E mata a gente, né? Porque, por exemplo, eu estava falando com ela que essas duas últimas semanas eu pisei um pouquinho na jaca, então hoje tem até avaliação e eu estou morrendo de medo para saber o exato. Mas, para a gente não sofrer tanto, então, bora para as dicas e vamos saber o que tem de bom para hoje. O que a gente faz no Natal e no Novo? Não come? Não, nada. Não dá, porque todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Obrigada, Senhor. A principal dica, na verdade, é a gente não tentar sair muito da rotina. Então, a ideia é o seguinte, por exemplo, a gente tem a ceia do Natal, 24 de dezembro lá, a noite vai ser aquela que eu come e lanço. E aí, eu não vou comer nada? É, não dá, né? Não dá, porque está a família reunida, enfim. Então, assim, durante o dia, tenta levar uma alimentação melhor. Tá? Então, por exemplo, que tem a gente que vai... Não só no dia da ceia, né? Café da manhã, café, lanche... Então, todo bonitinho continua. Segue igual. E erra no horário da ceia. Isso vale para confraternização, para um almoço, até o almoço do Natal, o almoço do Ano Novo, enfim. Mas, por exemplo, eu errei. Comi demais. Seria legal fazer aquele tempo sem comer ou não? Volto no outro dia como se fosse normal. Não, é assim. A principal dica, errou, a próxima refeição, a vida volta ao normal. Entendi. Quanto mais rápido você retomar a sua rotina, melhor é para o seu corpo. E o que comer e o que não comer? Tem isso, assim? O que dá para a gente comer ou o que não é legal a gente comer? Quando a gente for montar um prato em alguns locais, tem locais que a gente tem algumas opções que você consegue comer. É, verdade. Então a principal dica é a seguinte, coloque primeiro aquilo que é menos pior ou que é mais saudável. Tipo, eu faço isso, gente. Para sobrar um espaço menor para aquilo que você talvez não deveria comer. É, isso é uma boa. Então assim, você vai ter salada, come, não vai deixar de comer, por exemplo, o pernil que isso normalmente às vezes tem no Natal, mas você vai comer algumas outras coisas que é mais saudável. E aquela dica, tipo, comer antes de sair de casa? Essa sempre vale. Essa sempre vale. Para qualquer momento da sua vida. Então assim, nunca vá com fome em algum evento. É, porque ninguém merece também de marmitinha, né? Uma marmitinha, então come em casa. Não, gente, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Não, 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 não faz isso não. Come um pouquinho só daí. Uma boa opção de aperitivo são as oleaginosas, que são nozes, que até é da época. Isso é maravilhoso. É, cheio. É, é mais barato até. Então nozes, avelãs, amêndoas, isso dá para ser como aperitivo ali antes do jantar. Sério que essa é a época mais barata? Eu sempre acho mais caro. É porque é a época da safra, né? Ah, é verdade. É, é que fica um pouco mais barata. E outra coisa também, fruta seca também acaba ajudando também. Então colocar uma damasco, uma ova passos, então isso acaba ajudando a ter uma opção de aperitivo. E aquela de compota, por exemplo, aqueles pêssegos que vem latados, aquilo é bom? Não. Ah, não é legal. Não, porque é açúcar puro. Em calda não, porque daí ela é cheia de açúcar. Ah, entendi. Então, ó gente, puja dessas frutas em compota. É compota que fala? É em conserva. Conserva, é, que vem aquele líquido que você bota no botão. Não, pelo amor de Deus, não, não, não. As oleaginosas, elas são ricas em antioxidantes, então isso ajuda bastante, tem bastante vitamina e mineral. E é fonte de gordura boa. Então assim, esse tipo de alimento, que é fonte de gordura boa, ajuda a controlar o seu colesterol também. Ele ajuda a aumentar o HDL, que é o nosso colesterol bom. E por ter bastante gordura, acaba ajudando em questão de saciedade. Olha que legal. Entendeu? Então você vai comer aquela porção muito melhor do que você comer, por exemplo, putz, porção de salgadinha, sabe? Tipo, um menininhozinho com casquinha, aquele ovinho, ou comer alguma outra coisa de aperitivo que é calorias vazias. E por exemplo, eu não bebo, mas eu sei que tem pessoas que bebem aí. Aí vai beber uma cerveja, vai beber um champanhe, quanto de água que a gente meio que tem que comparar. Tem isso. É assim, isso que você falou de água, é exatamente isso. Vai tomar alguma coisa de álcool, intercala com água. Então sempre um de álcool e um de água, né? Eu não perco mais. Eu não perco mais a mesma quantidade pra ajudar. Entendendo? Na verdade, eu te indico beber água, gente. Beber água é uma coisa muito melhor. O que é menos pior? Ah, qual o tipo de bebida que é menos pior? Na verdade, todas são ruins. Todas são ruins porque todas tem álcool e a gente precisa do álcool. Verdade. Então assim, menos pior acaba sendo o vinho. É, eu também acho melhor. O vinho acaba sendo menos pior, acaba sendo da uva, tem reverastrol, que ajuda em questão de antioxidantes, enfim. Mas de qualquer forma, não é pra tomar uma garrafa inteira de água sozinha, né? Isso que é o problema, né? As pessoas não tem o equilíbrio. E aí acaba a quantidade. Então assim, é pra apreciar. Ah, eu bebo cerveja porque cerveja é diurética. Ai, gente, isso daí é um fim da picada. Falar o amor de Deus, não é diurética. A cerveja te desidrata e você vai ter grandes problemas com isso futuramente. É. Né? Então por isso é legal de ir colocando água junto pra já ir hidratando e você não sobrecarregar seu ruim. E às vezes você está desidratado e está com sede e acaba comendo. Então às vezes não é sinal de fome, é sinal de hidratação, de sede. E a gente acaba comendo em vez de beber água. Então tenta se manter sempre hidratado pra você realmente saber o que é fome. Boa dica, gente. Então ó, beba água sempre. Até com fome tem que beber água. Bebe água, que não que passa a fome, mas sofre aquilo que às vezes não é fome. Que não é fome. E próxima dica e última dica, vamos lá. Uma dica super importante, né, pra gente sempre tentar dar prioridade pra proteína no nosso prato. Normalmente em festas acaba tendo muita coisa que a maior parte é só carboidrato. E normalmente carboidrato simples, que acaba sendo uma salaria vazia. Então só, o macarrão, o arroz, a farofa, a maionese que vai mais batata. Então assim, tenta, se tiver salada, coloca salada, enche de fibra no seu prato pra dar saciedade, coloca proteína, né. Até porque a salada também ajuda na fome, né. E a proteína também acaba te dando mais saciedade. Não enche o seu prato de carboidrato. Depois desse prato de refeição, principalmente numa festa, vai vir a sobremesa. Então você já vai comer, tipo, um outro doce e assim, come o doce. É, é que esses dias, torturando, né, tipo, ai, não posso comer. Mas às vezes você tá comendo coisas que nem precisam comer. Não precisa, né. E aí você, assim, pega aquela carne mais gostosa, de verdade, come o pernil, come qualquer outra coisa que é mais gostoso, né, e depois deixa no seu espaço de caloria vazia pra comer mal sobremesa. Mas aí você quer comer, de verdade, arroz, você come qualquer coisa. Não, é, arroz a gente come todo dia. Tudo bem que... Caramba, assim, né, tem algumas coisas. Tem alguma coisa diferente, entendeu? Mas aí pega pouco, eu não tô falando pra ficar sem, até porque não precisa ser extremamente restrito ali numa... num evento, alguma coisa assim. Só, lógico assim, eu tenho algum problema de saúde e eu vou ter que evitar algumas coisas. É verdade. Mas assim, não, eu tô indiata porque eu quero emagrecer, ou porque eu quero hipertrofia, ou qualquer coisa do tipo. Poxa, um momento ou outro que você abre uma exceção, não vai ser o pior final da sua vida. Gente, assim, o que te engorda não é do Natal até o ano novo. É, o que engorda vai ser do... desse ano novo até o próximo Natal, porque o tempo é muito maior. Não serão 3, 4 dias de festas que vai acabar com a... A sua dieta dando todo, né. O seu corpo, com a sua dieta, não é isso que vai acabar. E como eu disse lá, não começa também, né. Então assim, não sai completamente da rotina, porque isso faz você voltar a ter resultado rapidinho. Você fazendo isso de errar pouco as refeições, rapidinho o seu peso volta, se acontecer de aumentar. Você já tá em aquela rotina, né. Já tá em rotina. Tem opções, acaba sendo mais fácil, né. Ah, de que faltou não? Um pouco, assim, da vida. A tatar não é aquelas doutrisa, assim, torturante, assim, que você não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. A gente tem que ter um pouco de equilíbrio na vida, porque senão também não flui a dieta, não flui a rotina, você não consegue ter resultado. Então, ó, passa com a tatar, vou deixar os contatos dela aqui. Tem o Instagram dela também, qual que é a sua minha tatar? É, Tama Nutricionista. Tama Nutricionista, eu vou deixar aqui pra vocês. Tem os contatos também aqui no box de informações. E é isso, tá brincando, a gente vai gastar. Ai, gente, para que não é uma roupa. Minha Nutra é a melhor. Gente, então é isso, eu espero que vocês tenham amado esse vídeo. Deixa aqui nos comentários, de repente, outras perguntas, quais outros assuntos que vocês querem que a gente traga aqui. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Elane. Gente, então é isso aqui. Deus abençoe muito vocês. Beijo, gente. E até o próximo vídeo. Não foi tranquila, amiga. Mostrando um trechinho aqui, gente. Ela acabou de fazer todas as avaliações. Toda a avaliação, né, gente? Olha, eu não sei se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim. Mas vamos lá, porque ela não me falou ainda. Ela só tirou as medidas, pesei. O meu peso não estava tão ruim, né, amiga? Não, só o peso baixou. O peso baixou, mas eu acho que é. Porque eu não treinei também, né? Então, mas você juntou a estética aí, né? Juntei a estética já, que tá me ajudando, amiga. O resultado já, que você faz parte disso. Porque a bonita da dona Sueli parece que não tá tão disciplinada no treino. Não. Gente, a Caole vai até me matar. Caole, eu volto essa semana, amiga. Volta. Porque poderia estar muito melhor. Poderia estar muito melhor. Poderia estar melhor. Isso é terrível. Só essa frase ela já acabou comigo. Poderia estar melhor. Poderia estar melhor. Mas vamos lá, vamos saber. Vamos lá, dona Sueli. O que que aconteceu? Como eu te falei, teve resultado. Aqui. A sua massa magra tá um pouquinho maior. É pouca diferença. Da outra vez você ganhou mais. Mas pelo menos você não perdeu. Isso é bom. Pior seria se a massa magra estivesse menor. É. Na avaliação. E aí, o que você diminuiu ali de... Na balança, você diminuiu de gordura. Você diminuiu um quilo de gordura. Ai, que benção! Olha, bonita. Olha só a porcentagem. Dezenove pontos. Gente! Sério, cara? Nossa, na cagada. Ai, que cara de pau. Mentira, gente. Não faça isso, por favor. Não faça isso. Crianças não vão visitar. Não faça isso. Porque assim... Gente, ele sobe, cara. Você ainda tá segurando na alimentação. Tô. Na medida do possível. Tô. Alimentação, tô segurando. E a Jack também tá me ajudando. E tá tendo a parte estética. Então isso acabou te ajudando muito mais. Cara, que legal! Só que volta a treinar. Volta a treinar. Volta a treinar. Gente, olha. É verdade. E quem ainda não viu lá os vídeos também do treino, vai lá que eu vou deixar pra vocês também assistirem que é bem legal. Juntando tudo, vale a pena, viu gente? Vale a pena. Muito, porque você já melhorou bastante. Então, gente. Então foi choco. Não tô tão ruim assim, mas eu vou ter que voltar a treinar, gente. A véspera do Natal, né? A véspera do Natal. Eu não posso também deslanchar, porque senão acaba comigo, né? Senão vai piorar, vai voltar tudo. Então, ó. Foco na dieta. Bonita S2 sempre. Saudável e sarada.